E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo pra vocês de Turma da Mônica em um resgato e vamos embora. Hoje a gente vai fazer isso aqui, ó. A última coisa que a gente fez foi chegar aqui nessa parada e agora a gente pode quebrar algumas pedras que a gente não podia antes. Isso libera muito lugar novo pra gente, tá ligado? Eu vou primeiro aqui porque o caminho tá mais perto mesmo. Vamos embora! Ok, aqui eu não tenho como quebrar. Entendi, pera aí. Uma chavinha! Lámina... o que é isso? Sem pedra, nada de venda. Tá, não sei o que é isso. Caraca, 118 de dano é essa mesmo aqui. Opa! Vamos equipar a nossa espadinha. Deixa eu levar a massa da nossa aqui. Show de tentinhos, vamos embora. Vem, vim, vim, vim. Ok. Não dá pra passar por aqui. Vamos entrar aqui direto. Não, pera aí. Ah, nossa. Aqui eu tenho que dar return. Ok, tá. Tempa onde correr. Caraca, é um lugar estranho! Eu não lembrava disso não. Vamos de novo, mesmo esquema Desceu, pá Show de texto, não tem pra trás caminho aqui, não Ok, vambora Aqui não tem como quebrar, paciência Eu vou lá pro último, então O subterrâneo, calma aí, então não vou agora aqui, não Deixa eu ver aquelas portas primeiro Não posso dar mole, porque se eu der mole, meu amigo A chibata vai descer louco que a gente tá na merda Aqui é realmente o Biduzinho que eu tenho que ir com ele Vou lá na última porta, porque vai que tem alguma coisa maneira pra gente E eu não posso deixar isso passar assim que eu chegar, né, velho Só volto no mesmo caminho Ah, que mentira isso, velho Só pra eu quebrar mesmo essas porcaria? Tá, ali no final deve ter um coração Quer ver? Ah, tem outra porta Tá, vambora Opa, uma espadinha O que merda de espadinha foi isso aqui? Sabre mágico Transforma estrelas em pedras Entendi Ah, cacete Tá, entendi Tá, eu tenho um sabre mágico Que transforma as estrelas em coisas Tá, ao menos eu peguei o que eu queria Vou pegar minha lâmina muraça massa aqui Opa Alô, lag, caiu ali Tem um caminho lá pra baixo Mas vamos seguir por aqui Porque a gente já tá aqui mesmo Vambora pra merda Eu não quero nem saber Eu só quero dar dar beijos Ah, tá Eu tenho que descer aqui no penúltimo E vamos pelo subterrâneo aqui Pegar as paranoias Com calma Ok, tá Dois não mata, né Para Para, demônio Pô, a moeda sumiu ali, velho Que doideira Opa, lo lag Ah, velho Eu queria matar esses bichos Tá Eu acho que eu não vou querer matar ele mais, não Matei Matei Que eu tenho que juntar gold agora pra comprar as paradas Não vai eu parar Ai Olha o dano dessa merda, velho Eu vou morrer Eu acho que não é por aqui ainda não Tô sentindo esse detalhe aí Que tá bem pesado pra nós, velho Essa parada Eu vou fazer o seguinte Eu vou descer pela água Ok Vamos embora Vamos pelo viralejo Vila 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 Opa Papacapim Esqueci que agora Aê Eu posso trocar agora pra quem eu quiser Vamos embora com cebolora mesmo Bora lá, cebolinha Agora eu estou de boa, meu amigo. Agora tem até um negócio ali em cima que eu tinha que ir. Uh, eu não recuprei minha vida. Não dá nada não. Oh! Espada da sorte. Pô, 310. Comprar tudo, velho. Quero comprar tudo mesmo. Pada da sorte faz o que? Pada da sorte, especial, tenha sorte. Ela tirou um pouco de... Caraca, essa é a melhor armadura que eu tenho mesmo? Tá, né? Então vamos embora. Tá, com um pouco mais de sorte a gente consegue... Pegar as paradas, né, velho? Opa, coração. Deixa eu ver bola, pô. Vamos embora. Ah, tem um caminho aqui embaixo que a gente pode ir. Bem aqui, ó. Fio do bala, boa que a gente consegue pegar a vida também. Aqui! Que serezinho bandido. Show de balança! Lugar novo agora a gente vai, hein! Pararão! 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 Ai! Caraca, ah não, ta de boa, apertei bola ali, vai sem necessidade nenhuma. Bom que esse bicho não dá muito dano, então é de boa pra gente seguir o caminho aqui. Caraca, os bichos estão atirando igual uns doentes. Pode atirar em mim, piloto. Ae, vambora. Deve dar um damage, dar um damage legal. Tá, eu vou ter que voltar e depois eu vou. Eu não vou direto pra direita não, porque é o caminho certo, geralmente é pra direita, então vou entrar aqui. Vai ter ganho que tem uma cura boa pra nós aí. Aí, foi dito e feito, vamos embora agora, pô. Agora o ceboloiro. Ih, já sei até o que... Daqui a pouco tem um chefão. Ai, filho da mãe. Nem machucou. Encautaram. A porta ali, ó. Não sei se eu subo. Deixa eu ver o que é que tem que ir pra baixo primeiro, depois eu volto ali. O caminho provavelmente é pra lá, tá ligado? Mas... Vai que tem uma parada boa. Caraca, velho. Pode ser chato aí, ô peixe. Se for um retorno aqui, a gente já sabe, né? Opa! Ae, o coração! Show de balinha, valeu a pena. Vambora. Eu não ligo mais, eu tenho um coração extra. Pô, os bichos também estão dando um goldinho legal, hein? AIPisa. Vai entrar aqui agora. Show de bolinhas. Ih, entramos no naufrágio. AIP! O LIX, tem um fantasma... Não! Não teve não. Com calma aqui então. A música está da hora. Tá, deixa quieto. A música está bem melhor. Eles colocaram tipo um... Um ambiente né velho, para cada chefão. Isso é da hora. Uma música mais tipo... A música é a mesma. A música é a mesma. Rapaz, olha que deu susto. Que isso, reflexo de ninja. Que isso, olha que isso. De�iu. Tentar. 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 Caraca, o desgraçado não morre, peraí Deixa eu ver um negócio aqui Eu tenho que dar mais dano Dá mais dano Ok, to quase full life, ta de boa, opa Não Cadê o otário aqui? Ok, não peguei nenhuma vida, mas ta bom, peguei um goldinho Para! Ficou de bola, passou Ah bosta Coraçãozinho, chute de tefe, opa Aí uma virgem é boa Na moral, isso é chato Aí, deu bom, deu bom, vambora No coraçãozão, vai ter treta aqui, fé Pô, bicho desse me dá quase um coração inteiro de dano Morra aí, palhaço Ah, mentira Pô, não vai matar não Pô, 10 moedas pra jogar um negócio desse é melhor não Outro coração, meu Deus do céu Olha o chefão agora Poxa, esse bicho pula, velho Que dano foi esse que você me deu? Eu fui do égua Nossa, aí não Ok, então amarelo Amarelo deve ser uns 50 tiros pra matar Uns 50 hits pra matar essa porcaria Esses bichos são fortes demais, velho Por isso que eu peguei um coração em full ali Mas um negócio desse aqui Que não dá não Olha o dano dessas merda, velho Ah é, mais uma coisinha Amor de Deus, Hermes, vai com calma aí Aí, mais uma coisinha Tem mais um, velho Dá uma vida aí, vai Aí, boa Se bem que se eu pego isso aqui eu morro na hora Olha o chefão agora, quer ver? Sabia Tô na merda Mas como é que eu bato nele aqui? Na cabeça também? É, tá Caraca, velho Para de pular, demônio! Tá, ele para um pouquinho depois de jogar essa parada Caraca, isso vai ser difícil demais Ele não deixou andar, velho Olha só Para, velho Isso aí é apelação demais Tá, peraí Entendi, entendi Calma Tamo de boa Segura o tanque Bate nele e volta Ih, acabou, meu filho Acabou pra você Queimei cebolinha Ih, GG Eu tenho escudo, opa Ai Ih, faleceu Aí Show Cuidado, cuidado Aqui Eu não quero pegar bicho, não Eu quero pegar as primeiras paradas Cadê um goldzinho que tinha que dar É um pirata, velho Pirata tem muito gold Não, droga Pegou meu gold Ai, meu Deus Agora eu virei a Magali Que doideira Oxi Onde eu parei aqui? Aê Magali é da hora Tem uma flechinha aqui Tá achando que aqui é palhaçada, rapaz Aqui é pra trocar de novo Quer ver? Não, pra dar um retorno Aí sim Que eu já volto direto E tamo nice Oh, link Cacete de clã Tá pra onde que eu vou agora? Eu não sei pra onde que é Tipo, agora eu quebro umas coisas mais embaixo Tá ligado? Eu só não lembro de que tem coisa embaixo pra quebrar Mas isso vai ficar pra um outro vídeo Beleza? Será que você tem curtido mais um vídeo de Turma da Mônica O Wonder Boy O Dragon's Trap O Wonder Boy não É Turma da Mônica e o Resgate Até a próxima Não esquece de deixar o like Compartilhar o vídeo Um beijo no coração Um chute no pescoço Um abraço Nas canelinhas Fui Fui Fui